Crente ligado, desta vez a coisa ficou feia, hein? A Jojô Todinho quebrou o pau com o idioma, misericórdia gente. A discussão aqui foi grande, o falso profeta Joma se lascou em ter fixado ela no seu Instagram. Já vai se preparando aí que lá vem bomba. Esse idioma aí virou mesmo uma piada do meio gospel. Preste atenção nisso aqui. Se liga aqui neste vídeo até o final porque ainda vamos te mostrar o áudio dos dois brigando. A treta foi feia crente ligado. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Só não se esqueça de sair atropelando Satanás. Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu. Aí não vale né crente ligado. Nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Olha crente ligado, antes do conteúdo temos algo de extrema importância pra você. Existem pessoas na internet que estão faturando em dólar com um trabalho honesto e seguro. Com esse trabalho você pode ganhar de 100 a 200 dólares por dia. No final do vídeo você terá acesso ao mini curso gratuito, onde será revelado como trabalhar em casa e fazer bons rendimentos na internet 100% seguro e 100% honesto. Então fique até o final. Crente ligado, o Dioma perdeu toda sua credibilidade no meio gospel. As pessoas não levam ele a sério, é de fato uma piada. Antigamente o conteúdo do Dioma pra ele era sério, porém as coisas que para ele era sério acabou gerando polêmica. Então aparentemente ele faz mais humor do que leva a sério certos tipos de comentários em suas redes, como esse aqui. Dioma, você é a uva ou abacaxi? Nem dos dois. Eu sou um morango. Bom, em suas respostas fica meio que subentendido que ele corta pros dois lados. Mas esse aqui não é o assunto. Como ele acabou virando uma piada, Jojo Toddynho acabou pegando as suas falas. Aquelas línguas estranhas que a gente não sabe se é sério ou se está de brincadeira. Bom, no começo pra ele era sério, mas agora é de se estranhar. Olha aí a Jojo Toddynho. Eita, mas não é que o Dioma gostou. E até fixou em seu Instagram, gostou demais, também não é uma figura popular usando seus jargões. Isso vai lhe dar muita visibilidade. Mas aí, o Dioma inicialmente se apresentava como um pastor, ou uma espécie de líder religioso. Fazendo coisas bizarras mas se apresentava como um sério homem de Deus. Só que recentemente ele aparece em um vídeo em um momento de euforia. Preste atenção. Não deu pra ficar parado terra. Aí crente ligado, desta vez a Jojo Toddynho enxergou que essa espataquada do Dioma banaliza o Evangelho e o Pentecostalismo. Então ela faz um comentário onde o Dioma acaba respondendo e o pau começa a quebrar. Boa tarde, Dioma. Tudo bem, gente? Eu vim aqui falar sobre um comentário que a Jojo Toddynho, a Jordana, comentou num vídeo que eu gravei, Marchando no Poder de Deus, junto com o Mestre e com o meu amigo Netinho. E a glória de Deus desceu naquele lugar e ela comentou assim. Que vergonha! Senhor, tenha misericórdia. Jojo, vergonha pra mim não é marchar no poder de Deus, não. Até porque tu não sentiu o que eu tava sentindo lá. Entendeu? Deus não faz a servição de pessoas. Vergonha pra mim é ter que sair de um relacionamento que você estava casada porque teu marido tava em cima de outro homem, como você mesmo disse. Isso pra mim é vergonha. Eu te admirava, coloquei você fixada, gritando Dioma, tirgue, vem de vagavarão e eu já tirei. Porque quem é vergonha é você. Se converta, palhaço. Eita, o Dioma diz que não é vergonha marchar no poder de Deus, misericórdia. Como se isso aí fosse poder de Deus. Tão de brincadeira, tá aí o problema. O carinha aí fica brincando com as línguas estranhas e depois quer ser levado a sério. Só que agora a resposta que a Jojo Toddynho deu foi pior do que o primeiro comentário. Olha a resposta. Faz teu show pregador de circo. Pior é quem acredita nas suas papagaiadas. Beijos. Agora crente ligado, preste atenção aqui nesse bate-boca em áudio no Instagram. Ai, Dioma! Uma vergonha o que você faz. Escarnecer o nome do Senhor. Uma vergonha. É por isso que eu não me batizei. Porque ter compromisso com Deus é coisa séria. Não é brincadeira não. E você, pra mim, é uma piada. Tá bom, Dioma? Vai! Vai lá, mata fechada, mata aberta. Outra coisa, Jordana. Você só lembrou da... Estátua de sal. Da mulher de Ló. Mas eu vou te lembrar que a cidade era Sodoma e Gomorra. E Deus não fez só ela virar estátua de sal, não. Deus matou todo mundo. Cuidado com a tua prostituição. Você pode morrer antes de mim. Jojo Todinho. E melhor assim, Jordana. E Jordana, se a gente for falar de vergonha, você também. Posta, ouvindo corinho, marchando. Você já gritou vários idiomas, tirgue, vem de vagabarão. Então, pra falar de vergonha, você não podia fazer isso. Porque você manda todo mundo tomar naquele lugar. Você, cada mês, está pegando alguém. Respira da prostituição. Então, não fala de ninguém. Toma conta da tua vida. A salvação individual. Antes de tomar a ceia, Deus fala lá em Coríntios. Examine se o homem é si mesmo. Se cada um examinasse a si mesmo, ninguém falaria de ninguém. Porque está todo mundo errado. Entendeu? Só isso que eu tenho para te falar. Shalom Adonai. Tiregui. Crente ligado, que lapada, você viu aí. E agora o Dioma fez uma revelação exclusiva. Pela primeira vez, ele confessa algo que muitos não sabiam. Olha aí. Gente, eu não estou querendo hipope em cima de ninguém. Eu estou quieto na minha. As pessoas que vêm comentar. Entendeu? Eu tento tanto sair das polêmicas, mas eles vêm, comentam. Num vídeo que eu gravei, que está a minha cara. Então tem que falar, gente. Entendeu? Logo a Jojo. Que odeiam. Que se metam na vida dela, se metendo na minha vida. Onde nós vamos parar, né? Eu sou humorista hoje. Já saí do altar há muito tempo, mas nada impede de eu sentir a presença de Deus. A presença de Deus é notória. E eu sinto e vou morrer sentindo. Porque eu tenho ela. Entendeu, Jojo? Pega a fita. Chirgue. Deus abençoe você, gente. Obrigado pelo carinho. Uma ótima tarde. Segue a sexta-feira. Outra, Jojo. Vergonha. Não é machar com varão na igreja se tinha presídio de Deus, não. Vergonha é você, que ainda deu cem reais pra cada pedreiro que tava se matando na tua casa em um mini panetone. Não chegou nem uns cinco mil que o mestre abençoou o som da igreja. Isso que é vergonha. Cada dia sai com homem. Cada mês sai com homem. Espírito da prostituição. Toma vergonha na tua cara. Vergonha é você. Eita, crente ligado. Agora o idioma se apresenta como humorista. Ele saiu dos altares. Tá aí. Não deu certo como homem de Deus sério fazendo papagaiadas. E agora se apresenta como humorista. O povo só é enganado porque quer mesmo. Tá aí mais um falso profeta desmascarado. Quem vem descer o chicote é o Eliseu. Escuta aí. Deus não julga apenas o falso profeta. Deus julga quem dá ouvido ao falso profeta. Deus julga quem despreza o ministro da verdade pra honrar o ministro da mentira. É por isso que em muitas igrejas quem tá cuidando de carro o dia que tá no púlpito e quem tá no púlpito deveria tá lá cuidando de carro. É por isso que em muitas igrejas o negócio está bagunçado. A cruz não é mais pregada. O evangelho puro e simples desprezado porque o que importa é a performance. O que importa é saber mexer com o povo. O que importa é quebrar tudo. Mentira, mentira, mentira. Se não tem vida com Deus não tem vida de Deus. Se não tem compromisso com a igreja não pode pregar para ir. Crente ligado coloque aqui a sua opinião. Estamos louco pra ver seu comentário aqui. Mas antes de sair do vídeo veja esse depoimento da aluna do Thiago Gomes, a Fernanda, que conseguiu faturar em dólar, 104 dólares que equivale a mais ou menos 500 reais, isso em um dia. Uhul, acredita que eu dediquei a metade de um mês e hoje simplesmente aconteceu? É o primeiro de muitos, com certeza. Você foi como um anjo na minha jornada e agradeço imensamente por todos os ensinamentos. Viu aí crente ligado? Os alunos estão tendo resultados? Chame o Thiago Gomes no WhatsApp e ele vai te mandar um mini curso gratuito. É só clicar no primeiro comentário fixado.